Música Olá, o brasileiro nunca viajou tanto. O número de passageiros transportados na aviação civil no ano passado superou a marca dos 100 milhões. Um aumento de quase 10% em comparação ao ano de 2011. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu converso com Christian Vieira dos Reis, gerente de análise estatística e acompanhamento de mercado da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Tudo bem, Christian? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carla, pelo convite. E é uma grande satisfação a gente estar aqui representando a ANAC e para falar desse importante momento para a aviação civil brasileira. Pois é, né? Mais de 100 milhões de passageiros transportados no ano passado. Foi uma surpresa? Na verdade, a gente já vinha esperando esse crescimento, já vem de algum tempo, né? Então, já era esperado que a gente atingisse essa importante marca para a aviação brasileira. E a que se deve, né, esse resultado? O que explica isso? Nós atribuímos aí a três principais fatores, né? Em primeiro lugar, o crescimento da economia. Em segundo lugar, a melhor distribuição de renda. Nós tivemos um crescimento bastante interessante em relação ao salário mínimo, por exemplo. Recentemente, o IBGE divulgou uma pesquisa em que, hoje, em 2011, nós atingimos aí o melhor índice de distribuição de renda dos últimos 30 anos. E, em último lugar, realmente o cenário de concorrência, né? O ambiente concorrencial que hoje o transporte aéreo vive. Quer dizer, essa política da liberdade tarifária, né? Já é também um reflexo disso. Sim, na verdade, nós temos aí dois pilares que sustentam a livre concorrência no transporte aéreo e que contribuíram muito para esse crescimento que a gente vem observando nos últimos 10 anos. O transporte aéreo, ele cresceu na faixa de 12% ao ano nos últimos 10 anos. Isso representa, para você ter uma ideia, três vezes o crescimento do PIB brasileiro e mais de 10 vezes o crescimento da população em termos de taxas médias anuais, né? E a liberdade tarifária, ela é um dos pilares de tudo isso. Na verdade, antes o governo, ele estabelecia o preço da passagem com base nos custos operacionais do setor e as empresas, elas ficavam muito confortáveis em relação a isso, porque, independentemente do custo que ela teria, ela teria isso repassado para o preço da passagem. Então, não havia muito estímulo para a melhoria, por exemplo, dos custos, otimização de custos e redução de preços de tarifas. Então, desde 2001, há 10 anos, justamente, aproximadamente há 10 anos, nós estamos em regime de liberdade tarifária. Então, o que nós temos visto é que, nesse período, a tarifa reduziu à metade. Nós pagamos aproximadamente a metade do que pagávamos há 10 anos. E o outro pilar é a liberdade de oferta, que foi instituída em 2005. De acordo com esse princípio, de acordo com esse regime de liberdade de oferta, qualquer empresa que queira operar uma linha aérea, ela é livre para fazê-lo, ela é autorizada, desde que exista infraestrutura aeroportuária e infraestrutura aeronáutica disponível. Então, a gente pode afirmar que hoje é a concorrência, a concorrência, então, entre as empresas do setor. Sim, sim, com certeza. Bom, mas ainda assim, a gente encontra passagem cara, né? Qual é a dica para o usuário, para o consumidor? É aproveitar as promoções, é comprar com antecedência? Qual que é a orientação? Certo. Nesse regime de liberdade tarifária, a agência, ela acompanha a evolução das tarifas aéreas mensalmente. Então, nós recebemos dados de todos os bilhetes que são vendidos pelas companhias aéreas. E com base nesse estudo, nós divulgamos o relatório de tarifas aéreas. De acordo com esse relatório, as tarifas, então, caíram, tiveram uma redução de 40% do seu valor nesses 10 anos. E é importante que nesse regime a gente tenha a diversificação de produto, ou seja, o serviço aéreo já não é mais um produto homogêneo, ele tem valor agregado. Por exemplo, quando um passageiro compra uma passagem para voar num horário de pico, ou num dia de pico, ou em alta temporada. Enfim, se ele tem a previsibilidade de, de repente, não, tem um risco de não aparecer para voar, né? Então, ele tem uma taxa associada. Então, esse regime de liberdade de tarifário permite que as empresas aéreas captem as diversas necessidades do consumidor e precifique diferenciadamente, de forma que cada passageiro tenha à sua disposição o serviço mais adequado que ele possa adquirir e o preço mais adequado para aquele perfil de consumo. Então, é importante que o passageiro que não tenha condições de pagar um valor muito elevado e, eventualmente, tanto faz para ele viajar num horário de pico ou viajar num dia de pico, que ele escolha realmente aquelas condições que tragam um preço melhor para ele. Ou seja, comprar com antecedência, né? Comprar com antecedência, por exemplo. Bom, essa questão da liberdade de tarifário, isso só vale, então, para empresas nacionais, não é isso? Internacionais não está dentro, não está coberto. No mercado doméstico, nós temos esse regime já há 10 anos, desde 2001. E no mercado internacional, nós temos esse regime para todos os destinos, para todos os países para voos com origem no Brasil, desde 2010. Então, no mercado internacional, ou seja, para você viajar para o exterior, você também conta com esse benefício da liberdade de tarifária. E dados preliminares que nós temos apurado já demonstram que, realmente, as passagens estão muito mais baratas e as pessoas estão viajando mais também para o exterior. Bom, se as pessoas estão viajando mais, aumenta também a responsabilidade com a segurança e com a qualidade do atendimento e do serviço. O que vem sendo feito nesse sentido? Sem dúvida. O governo e a Agência Nacional de Aviação Civil têm adotado uma série de medidas para melhorar a qualidade do serviço e fiscalizar o setor, a prestação do serviço em si. O que nós temos observado é que, por exemplo, a taxa de cancelamento de voos, ela reduziu a metade desde 2002. Então, a taxa de atrasos superiores a 30 minutos reduziu 23%. Então, nós temos observado que o setor está se organizando, isso não só por iniciativa do governo, da ANAC, mas também a própria indústria, ela está aprendendo a lidar com esse volume muito grande de passageiros e procurando melhorar o serviço. Em relação à segurança? Certo. Em relação à segurança, o Brasil, ele é signatário, é um país membro da Organização de Aviação Civil Internacional. A Organização de Aviação Civil Internacional é uma agência especializada da aviação civil da Organização das Nações Unidas. Então, ela conta com 191 países membros, o Brasil é um dos 36 países que compõem o Conselho e a gente observa todas as normas de segurança em padrões internacionais. Então, segurança é realmente a prioridade para a agência. Bom, a gente falou na questão do atendimento de segurança, né? A ANAC recebe muitas queixas dos passageiros, dos usuários? Claro, com 100 milhões de passageiros, nós temos realmente bastante manifestações. De elogios, de reclamações, sem dúvida. E a gente procura responder e adotar as providências necessárias. E é até bom que haja reclamação, né? Até para a gente ajustar o setor, né? Claro, esse feedback é sempre importante, né, Carla? Então, a gente procura tratar todas as reclamações que chegam e responder adequadamente aos usuários. E quais são as principais queixas? Olha, são vários aspectos da aviação civil, né? O principal deles, eu poderia citar, talvez, atrasos e cancelamentos, né? A indústria de transporte aéreo, ela é sujeita a uma série de fatores que podem ocasionar atrasos e cancelamentos de voos, né? Às vezes, não é culpa dela, né? É culpa do tempo, por exemplo, né? Às vezes, nós temos fatores associados à empresa aérea, de gestão da empresa aérea, que podem ser aperfeiçoados. Nós temos fatores associados à segurança de voo. Realmente, um voo não pode, uma aeronave não pode decolar se não estiver em perfeitas condições de segurança. Qualquer erro, qualquer sinal, qualquer alerta que o piloto identifique na aeronave ou na pista, enfim, qualquer risco à segurança, isso pode ocasionar um atraso ou até mesmo um cancelamento de voo, né? Então, nós temos questões relacionadas à infraestrutura aeroportuária, né? Então, é algo que nós precisamos trabalhar, aquilo que for gerenciável, nós precisamos melhorar. De fato, os números revelam que esses atrasos e cancelamentos têm reduzido, né? Mas nós temos espaço ainda para melhorar e a agência está adotando uma série de providências para isso, juntamente, inclusive, com o governo federal. Por exemplo, questão de infraestrutura aeroportuária, né? Que nós sabemos que nós temos limitações, alguns aeroportos próximos do limite da capacidade. Então, nós temos aí a concessão de aeroportos para ampliar a infraestrutura aeroportuária. Nós temos o programa de investimentos em aeroportos do governo federal, que prevê mais de 7 bilhões de investimentos, até para que nós possamos melhorar, ampliar a capacidade e também construir novos aeroportos e dar mais capilaridade, por exemplo, no transporte aéreo regional, né? Então, tem uma série de medidas. A ANAC, ela está também se reestruturando e fortalecendo a sua fiscalização. Então, recentemente, a agência, ela estruturou uma gerência geral de ação fiscal que fica assessorando diretamente a diretoria. Ela coordena todas as ações fiscais da agência. E a agência também está voltando aos aeroportos com núcleos regionais de aviação civil para estar mais perto do que está acontecendo ali. Bom, você falou anteriormente em ampliação da infraestrutura aeroportuária. O Brasil está se preparando para receber grandes eventos esportivos, né? A gente tem a Copa das Confederações, tem o ano que vem a Copa do Mundo, tem depois as Olimpíadas, né? Essa é uma preocupação do governo? Sem dúvida, e em todos os setores, não só em aeroportos, né? Na verdade, a gente tem aí uma demanda crescente no transporte aéreo e os grandes eventos, eles vêm para se somar a essa demanda. Então, a principal preocupação, além de atender os grandes eventos, é realmente atender a essa crescente demanda que a gente já vem observando. Então, nós estamos nos estruturando para isso. Em 2011, por exemplo, foram criadas as autoridades aeroportuárias, os principais aeroportos brasileiros, que são compostas pelos principais órgãos que atuam no aeroporto, inclusive a própria administração aeroportuária. Tudo isso para que a gente possa melhorar cada vez mais a prestação do serviço, a qualidade do serviço e a fiscalização. No que compete a ANAC? O que vem sendo feito? Como é que vocês estão se preparando? A ANAC, ela justamente faz parte dessas autoridades aeroportuárias. A ANAC está criando núcleos regionais de aviação civil, como eu falei, em 19 aeroportos, nos aeroportos que têm maior movimentação de passageiros. Tudo isso para fiscalização e da prestação do serviço aéreo, atendimento ao passageiro que tiver problemas no aeroporto, e também questões de certificação e homologação de pilotos, enfim. Isso é importante porque os aeroportos são a porta de entrada aqui para o país. Quer dizer, a nossa imagem também que está em jogo, que está lá fora. Sem dúvida. Nós estamos muito preocupados com isso e nós estamos nos preparando justamente para atender a esses grandes eventos da melhor forma possível. O maior desafio é qualidade, segurança? Todos eles são desafios. A segurança sempre em primeiro lugar, mas a prestação do serviço, principalmente a esse passageiro que de repente nunca viajou de avião antes, quem nunca viajou está viajando hoje e quem já viajava está viajando mais. Então é um desafio muito grande esse crescimento de demanda, essa quantidade de passageiros. 100 milhões de passageiros, para você ter uma ideia, representa um pouquinho mais da metade da população brasileira. E a população brasileira é uma das maiores do mundo. Se não me engano, a quinta entre todos os países. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Carla, pela oportunidade. A gente é que agradece mais uma vez. Obrigada. Bem, outras informações na página da ANAC. E para rever essa entrevista é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho